Amigo colorado, seja muito bem-vindo a este canal. O presidente Alessandro Barcelos tem que tomar cuidado para não encher o grupo do Internacional de Nabas de apostas ganhando 400 mil reais. Eu não considero uma aposta um jogador que ganha uma faixa salarial de 400 mil reais. Esse jogador tem que ser realidade. Muito que eu vejo na internet sobre contatações de centroavante para o Internacional é esse Mikael, que é um jogador mediano que está indo muito mal lá no seu time na Itália. Um time, agora esqueci o nome, é um nome bem complicado, mas é um time de segunda linha do futebol italiano e lá ele não está bem. Daí o Internacional vai, vai atrás desse cara que não está bem lá, para pagar 400 mil reais e vamos ver no que dá no Internacional. Não, não é assim, não pode ser assim. O Wanderson e o Pedro Henrique nós tratávamos como aposta, mas chegaram no Internacional tendo o seu currículo nos seus times, eram jogadores relevantes, nós que não conhecíamos. Mas esse Mikael, ele não está indo bem lá. Sem contar que o Wanderson e o Pedro Henrique vieram para o Internacional e o Depena por outras circunstâncias, né? Infelizmente, toda aquela situação lá da Rússia com a Ucrânia, então foi por esse motivo também que o Internacional conseguiu trazer esses jogadores e sim, estão dando respostas, mas não, diriam que eram bons jogadores que nós não conhecíamos. Agora, Mikael, por favor, ganhar 400 mil reais no Internacional, vale a pena? Muito ajuda quem não atrapalha. Não vale a pena, meu amigo, trazer um jogador para ganhar esses 400 mil reais, ainda mais esse Mikael, para inchar o grupo? Quando o Inter foi atrás do Alemão, e sim, o Alemão é uma aposta, e é um jogador do agrado do torcedor, e não custa caro para o Internacional. O Mikael vai virar para o Internacional e ganhará 30 mil reais? Bom, aí é outra coisa. O cara está vindo para cá, vai ter que mostrar, vai ganhar um salário igual do Alemão, vai ter que disputar a titularidade com o Alemão, e não, aí tudo bem. Mas agora, 400 mil reais, é se pensar, né? Bom, o jogador tem que vir aqui, e tem que ser, e tem que vir para resolver. Tem que vir para resolver. Aí eu vi aquela, uma história aí, sobre Ricardo Goulart, porque o Santos caiu fora da Libertadores, Sul-Americana, perdão, o Santos caiu fora da Sul-Americana, não tem mais chances aí, de ganhar nenhum tipo de campeonato, que disputou, e o Ricardo Goulart está amarrado, não pode jogar mais por nenhum clube do Brasil. E mesmo, então, não seria negócio para o Internacional, ir atrás de um jogador assim, que vai ficar parado, vai ficar fazendo o que aqui, no Beira Rio? olhando para as paredes, brincando de bobinho nos treinos, não. E mesmo, mesmo se o Ricardo Goulart tivesse condições, ainda não tivesse jogado os sete jogos pelo Santos e tal, e pudesse atuar pelo Inter, eu seria contra, porque este jogador, ele fez um baita doce, e não quis ir para o Inter. Não era, não era nem de ter, se cogitado, esse cara, a voltar para o Internacional. Se estivesse tão bem no Santos, não estaria dispensado. o Inter tem que prestar atenção nisso, não inchar o grupo com jogadores medianos com salário de craque. Trazer um jogador mediano com salário de craque, deu no que deu. Um jogador muito limitado, como o David, ah, mas ele não está jogando na sua posição de origem, o David, ele não é um ponta. Mesmo assim, na posição de origem dele, não se destacou. Salário de 400 mil reais, minha gente, é muita grana, é muito dinheiro para o cara apenas disputar a posição, para chegar aqui e ser mais um. E ainda, incha a folha salarial, sendo que, dois jogadores que ganham 400, olha só, com o salário do Wesley Moraes e do David, com esses dois jogadores a menos na folha salarial do Internacional, nós poderíamos trazer um centroavante de relevância, um centroavante que não chegaria aqui para disputar titularidade, ele seria titular, seria o dono da posição. ganharia um salário importante, um salário quase na faixa dos 800 mil, assim como o Inter pagava para o Guerreiro, até acho que o Guerreiro, ele veio para o Internacional num mau momento, um mau momento. hoje me serviria o Guerreiro com esse time que o Inter tem aí, hoje me serviria o Guerreiro. O Inter precisa de um jogador assim, tipo Leandro Damião, tipo Guerreiro, um jogador de destaque lá na frente, para pagar um salário alto sim, como já falei, nós temos já jogadores medianos que estão dando respostas, então deixa o Alemão no ataque, deixa o Alemão lá, deixa ele desenvolver o futebol dele, vamos ter paciência, melhor do que sair gastando com, talvez o jogador chegue aqui e só atrapalhe ainda, só atrapalhe o crescimento dos jogadores que estão dando resposta, bem ou mal estão dando resposta, cara. O Inter eu acho que tem que parar de trazer aposta. Se não for para trazer um jogador que vai vestir a nove do Internacional e fazer com que o Inter cresça de patamar, não traga ninguém, sinceramente. Espera um pouco, não traga ninguém, porque será apenas mais um David ou mais um Wesley Moraes para inchar a folha do Internacional, um gasto a mais e o resultado ser muito pequeno. é muito dinheiro para pouco futebol. Então, é isso aí, cara. Então, na minha opinião, o alemão ainda é o retrovante titular do Internacional, quando voltar o Wanderson, o Pedro Henrique, hora entrando, né, temos um bom time. Nós precisamos, para ganhar alguma coisa dentro do brasileiro, é difícil, mas não é impossível ir na Sul-Americana, para o Internacional conquistar um título, o Inter não pode mais pensar em apostas, então, tem que pensar em um retrovante que é realidade e um cara que de peso, de peso. Apostas, deixa o alemão aí. Então, é isso aí, minha gente. O que você pensa sobre este assunto? O Inter deve gastar com jogadores pagando essa faixa salarial de 400, 500 mil por apostas ou o Internacional tem que parar e colocar o pé no freio e pensar, não, vamos jogar com o que temos e primeiro tem que também, né, se desfazer do Wesley Moraes e mais ali para frente, talvez emprestar o David, o Caio Vidal, né. Trazer jogadores iguais pagando salários até maiores é burrice. Deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu like, o seu like me ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e um forte abraço.